Acá destes canhoto. Está bom, está bom, está bom. Acá não faz falta, não faz falta. Viva Paulo, viva! Viva canhoto! Vai Paulo! Vai, vai Gil! Joga, joga! Vai, vale! Vai, vai the way preso daこちら! Viva o Brasil! Viva! Viva! Pai Peixoto! Viva a Chute! Aplausos 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 Vamos! 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 Maricardo, Maricardo, Jona! Maricardo, 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 Jona! Maricardo, 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 Maricardo Obrigado. 2-0 às 20 da segunda parte. 2-0 às 20 da segunda parte. Vamos lá, vamos lá. Baixa, 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 baixa. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. E os braços guardam! Ficado! 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 Ficado!